Bom dia, bom dia, bom dia galera, gravando mais um vídeo para o canal. Galera, isso aqui é a finalização do vídeo aqui, do vaso que ela fez. Aí ela está aqui, desenformando ele todinho, arrumando. Nós estamos aqui acompanhando para ver como é que vai ficar. Aí vocês entram lá, visualizem, deixem o like no canal. Já está desenformando, não é Dona Lizete? Está tentando aí. Para mim é pouquinho, né? Para ficar perguntando. Não está saindo, irmão. Não está saindo, irmão. Não está saindo, irmão. Dona Lizete também já está falando. Dona Lizete tentava fazer assim, então, de novo. Consegui só conseguir a casa mais depressa, né mãe? Uhum. Olha. Está saindo. Tchau. 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 o que eu falei para ela vai economizar de comer para guardar de estamos já tirando ele aqui ó já vim desenformando ele todinho aí que agora vai só dar uma moiadinha nele ali para ele sair melhor o fundo tá totalmente colado aí vocês entram lá visualizam deixa o like e compartilha viu eu vou mostrar quando nós tirei todinho dali viu aí vocês entram lá deixa o like visualiza compartilha se inscreva lá no canal para nós mostrar mais vídeo bacana para vocês e aí galera mas ficou o vaso por dentro aí você vê aí minha mãe vai passar só uma massinha aqui ó então vocês entram lá visualiza deixa o like e compartilha e que vocês tenham uma boa tarde e um bom dia não sei lá que vocês vão ver esse vídeo aí deixa lá deixa o like lá viu então e aí e aí e aí